Olá, o vídeo de hoje é o sexto da série onde eu explico tudo sobre os chakras. E nesse vídeo eu vou falar sobre o nosso quinto chakra, conhecido também como chakra da laringe, da garganta ou vichu. Explicando qual é a função desse chakra, quais as áreas físicas e psicológicas que ele está relacionado e também quais as consequências de desordens e bloqueios energéticos nele. E como podemos harmonizar. Meu nome é Thaís Santos, seja bem-vindo ao meu canal e esse é o quadro Tá Explicando. Nosso quinto chakra fica localizado na base da laringe na garganta. E a sua cor predominante é o azul claro. Fisicamente esse chakra está associado à região da garganta, da nuca, do queixo, ouvidos, traqueias, brônquios, região com o mar superior, esôfago e braços. A glândula regida por ele é da tireoide, que desempenha um papel importante no crescimento do esqueleto e dos órgãos internos. Peso corporal, humor, disposição, apetite, sono e regulação de alguns minerais. Ele cuida do equilíbrio entre o crescimento físico e mental e regula o metabolismo. E com isso, o modo e a velocidade com que transformamos os nossos alimentos em energia e a maneira de usá-lo. Esse chakra está associado à nossa capacidade de expressão, de comunicação e a inspiração. Ele é um intermediário de informações em todos os níveis, principalmente da comunicação do nosso interior com o exterior, que pode ser expressa não só em palavras, mas também por meio de gestos, mímicas, músicas, artes plásticas, teatral e da dança. O quinto chakra também constitui uma importante ligação entre os chakras inferiores com os superiores. Ele serve como ponte entre os nossos pensamentos e sentidos, entre os nossos impulsos e reações, transmitindo ao mesmo tempo os conteúdos de todos os chakras ao mundo exterior. Através dele, expressamos tudo o que tem no nosso interior. Nossos sentimentos, nossas intenções e desejos, bem como nossas ideias, compreensões e percepções. Porém, nós só podemos expressar aquilo que encontramos dentro de nós mesmos. Por isso, através desse chakra, conseguimos desenvolver a capacidade da autoreflexão, nos tornando cada vez mais conscientes do nosso corpo mental, podendo separar o seu funcionamento do funcionamento do corpo emocional, do corpo etérico e do corpo físico. Isso acontece quando conseguimos observar e analisar os nossos pensamentos, sem um envolvimento emocional, o que nos possibilita uma compreensão mais objetiva sobre eles. Isso é possível quando nós nos abrimos e expandimos a nossa percepção. E isso acontece principalmente quando nos calamos e observamos o espaço interior e exterior. O quinto chakra é relacionado com o funcionamento do sentido da audição. Aqui, nós abrimos os nossos ouvidos e escutamos não só as vozes das pessoas no nosso exterior, mas também nos damos conta da nossa voz interior. Entramos em contato com a nossa consciência e recebemos a sua inspiração. E assim desenvolvemos uma confiança na orientação do nosso eu superior. Reconhecemos que os nossos mundos interiores, bem como os níveis mais sutis de matéria, são tão reais quanto o mundo externo físico. E nos tornamos capazes de captar e retransmitir informações do mundo espiritual. Esse chakra também tem relação com o sentido do eu dentro da sociedade, da nossa profissão e do nosso servir no mundo. E o seu desenvolvimento nos torna mais conscientes da nossa verdadeira tarefa de vida ou propósito. Bom, agora que já entendemos qual é a função desse chakra, vamos ver quais aspectos ele traz para a nossa vida prática quando está funcionando em harmonia. Quando esse chakra está totalmente aberto, você se expressa livremente, sem medo, os seus sentimentos, pensamentos e conhecimentos interiores. Dizemos o que queremos dizer e queremos dizer o que dizemos. Também não temos medo de expressar as nossas vulnerabilidades, bem como mostrar a força que vem delas. Você possui uma honestidade interior com relação a si mesmo e aos outros, e expressa isso por meio de atitudes sinceras. Porém, pode permanecer calado quando for conveniente e tem o dom de ouvir os outros de coração e com compreensão. Nesse caso, você também possui uma linguagem clara e consegue transmitir a intenção de realização dos seus desejos e objetivos do modo mais eficiente possível. Além de não ter a necessidade de culpar os outros e de se vitimizar frente aos seus fracassos, assumindo a sua responsabilidade pela criação do que precisa e deseja. Quando esse chakra está harmonizado, a sua voz é cheia e bastante sonora. E diante de dificuldades e de obstáculos, você permanece fiel a si mesmo e também não sente dificuldades em dizer não sempre que você quer. Não se deixe envolver ou influenciar pela opinião alheia e, em vez disso, preserva a sua independência, a sua liberdade e a sua autodeterminação. Quando esse chakra está equilibrado, você também se abre para um diálogo interno mais claro e recebe através da sua voz interior informações que te orientam no seu caminho pela vida e possui uma confiança em seguir essa direção. Você também passa a compreender as mensagens que o universo manda, compreendendo o que elas querem te contar sobre a sua vida, sobre a sua missão nesse plano e também sobre o seu processo de evolução. Você também se abre para a comunicação direta com seres de outras dimensões e os conhecimentos que extrai dessa comunicação. Você transmite sempre que for conveniente às outras pessoas, sem temer a sua opinião. Tendo também a habilidade de se expressar de modo criativo e todos os meios de expressão criativos que você utiliza têm a capacidade de transmitir sabedoria e verdade. Como esse chakra também se relaciona com a parte profissional, quando ele está aberto e equilibrado, geralmente você também é bem-sucedido e sem satisfação com o trabalho que realiza. E provavelmente você também é uma pessoa próspera. Bom, isso tudo que eu citei até agora acontece quando está tudo em ordem com esse chakra. Mas agora vamos ver o que acontece quando ele está desequilibrado. Quando o seu chakra da garganta está desequilibrado, o entendimento entre mente e o corpo fica perturbado. E isso pode ser expresso de duas maneiras. Ou você sente dificuldade para repetir sobre os seus sentimentos e expressa frequentemente as suas emoções acumuladas de uma forma distorcida e exagerada, sem filtro. Ou se prende a sua intelectualidade e seu racionalismo e renega a sabedoria dos seus sentimentos, admitindo apenas emoções bastante específicas que passam pelo filtro da sua autoavaliação e que sejam socialmente aceitas. Geralmente, sentimento de culpa e de medo inconsciente te impedem de viver a si mesmo e de se mostrar como você realmente é. E de expressar livremente os seus pensamentos, sentimentos e necessidades mais íntimas. Não permite a si mesmo parecer fraco e tenta a todo custo manter uma aparência de forte. E por vezes fica sob pressão com as exigências feitas a si mesmo. Sua linguagem costuma ser bastante mal educada, rude ou objetiva e séria. Sua voz é relativamente alta e as suas palavras são desprovidas de um conteúdo mais profundo. Esse funcionamento desarmônico também é visto nas pessoas que faziam mau uso das palavras e da sua capacidade de expressão para mentir e manipular os outros. Ou nas que também tentam, através de um comportamento expansivo, atrair toda a atenção para si mesmo. Já na área profissional, se você estiver desconfortável, poderá encobrir esse sentimento com orgulho. Como você não consegue dar o seu melhor, provavelmente vai disfarçar a ausência de sucesso com orgulho. Você até sabe internamente que seria melhor se pudesse entregar o que tem de melhor, ou se procurasse outro emprego mais estimulante. Mas nunca faz uma coisa nenhuma e opta por usar a defesa do orgulho para evitar o verdadeiro desespero que há dentro de você. Sabendo que na verdade não está vencendo na vida, provavelmente vai se vitimizar declarando que a vida não te deu oportunidades para que pudesse desenvolver o seu grande talento. Nesse caso também estará presente o medo de fracasso, que te impede de criar o que você quer e esse medo também é válido em relação às amizades, relacionamentos e a vida social em geral. Pois evitando contato, a pessoa evita revelar e sentir de um lado o medo de não ser querida e do outro a competição e o orgulho. Em casos de mau funcionamento ou hipofuncionamento, você sente dificuldades para se mostrar, se expressar e se apresentar. Você é tímido, quieto e retraído ou fala apenas sobre coisas insignificantes da sua vida exterior. E quando precisa expressar algo que pensa ou sente em seu íntimo, você sente um nó na garganta ou a sua voz soa oprimida. E é muito comum nesses casos a pessoa galejar. Você também se sente inseguro com relação aos outros e tem medo da opinião alheia. Deste modo, você se orienta muito pelo pensamento dos outros e muitas vezes não sabe o que você realmente quer. Não tem acesso às mensagens da sua própria alma e nenhuma confiança nas suas forças intuitivas. Quando o quinto chakra não é desenvolvido no decorrer da vida, ocorre certa rigidez. O padrão que se formou e dentro do qual passa a sua existência e expressa o seu potencial é bastante limitado. Pois deixa apenas que o mundo exterior te pareça real. É comum que as pessoas que tenham a energia desse chakra bloqueada não tenham acesso às informações de outras dimensões ou espiritualidade, pois falta a franqueza, a amplitude interior e a independência que são condições para a percepção desses âmbitos. As energias espirituais também podem ficar retidas na cabeça. Nesse caso, a sua força de renovação dificilmente tem acesso às suas emoções. E as energias dos chakras inferiores não proporcionam aos chakras superiores a necessária perseverança e estabilidade para tornar real na sua vida a espiritualidade interior. Mesmo assim, pode existir a possibilidade de você ter percepções interiores profundas, mas de não se atrever a vivenciá-las ou expressá-las por temer a opinião dos outros ou por medo do isolamento. Fisicamente, o desequilíbrio desse chakra se manifesta em distúrbios hormonais, hipo ou hipertiroidismo, problemas respiratórios, auditivos e dentais, infecções na garganta, torcicolos, ganho ou perda excessiva de peso e doenças de pele. Bom, agora que já identificamos como está o funcionamento desse chakra, vamos entender como podemos equilibrar. Mas antes, eu já vou lembrar você que está gostando desse vídeo para deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando essa série e aprendendo tudo sobre os seus sete chakras. A primeira coisa que precisamos trabalhar para equilibrar esse chakra é o nosso autoconhecimento. Ter a clareza sobre quem realmente somos e o que queremos nos permite expressar isso com segurança e liberdade para o nosso exterior. Quando temos o conhecimento sobre os nossos sentimentos e emoções e sabemos lidar com ele, não precisamos usar uma máscara para esconder quem somos internamente. Isso evita que haja uma incoerência entre o que sentimos e falamos. E o nosso discurso passa a estar alinhado com a nossa verdadeira essência. Sem nos preocupar com as opiniões alheias, passamos a ser fiéis aos nossos valores e a expressar e vivermos uma vida baseada neles. Além disso, desenvolver o seu diálogo interno e se abrir para ouvir e compreender a espiritualidade vai te ajudar a integrar as forças dos chakras superiores com os inferiores, te possibilitando viver uma vida mais plena e integrada. Além de trabalhar esses fatores internos, existem outras formas que podem auxiliar no equilíbrio desse chakra, como no contato com a natureza, observando o azul claro de um céu sem nuvens e também o reflexo do céu azul na água. Outra forma de equilibrar é através das cores. Esse chakra é ativado pela cor azul claro e vivo. Essa cor proporciona calma e amplitude e te deixa mais propenso à inspiração espiritual. Para usar a cor no processo de equilíbrio desse chakra, basta fechar os olhos e fazer respirações imaginando a cor azul na região associada a ele. Alguns cristais também podem te ajudar a harmonizar esse chakra, sendo eles a água marina, que promove a comunicação com o ser interior, levando luz aos aspectos ocultos da alma. A compreensão intuitiva, além de ajudar a expressar esse conhecimento de modo livre e criativo. A turquesa, que ajuda a expressar ideias e conhecimentos espirituais e a integrá-los na vida na Terra. Além disso, atrai energias positivas e protege o corpo e a alma de influências negativas. A calcetone azul esbranquiçada, age de modo positivo sobre a tireoide, tem uma influência acalmante e de equilíbrio sobre o espírito e diminui a irritabilidade e a sensibilidade excessiva. Além da sua influência acalmante, abre espaço à inspiração interior, promovendo a auto-expressão por meio da fala e da escrita. Na aromaterapia existem alguns cheiros que podem ajudar, como o da sálvia, que envia vibrações de cura no âmbito da fala, dissolve bloqueios no chacra da garganta para que as palavras sejam expressadas de modo harmonioso e potente, a fim de que as intenções da alma sejam transmitidas da maneira mais eficaz possível. O eucalipto, que proporciona clareza e amplitude na região quinto chakra. Suas vibrações facilitam a inspiração interior e adicionam a sua auto-expressão, originalidade e criatividade. E é claro que além desses elementos, existem várias outras terapias energéticas que podem te ajudar a equilibrar esse chakra. Lembrando que se você está precisando de uma ajuda mais aprofundada para entender e tratar os seus desequilíbrios energéticos, eu tenho a minha mentoria individual, onde eu analiso e desenvolvo um plano de tratamento completo para você. Se você tiver interesse, é só preencher a aplicação do link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Já outra forma de harmonização é através da prática de meditação. E como de costume, eu vou fazer uma meditação guiada aqui para o canal focada só na harmonização desse chakra. Para você fazer sempre que identificar algum desses desequilíbrios citados nesse chakra. Então, fique ligado que logo essa meditação estará disponível aqui no canal. Bom, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que após essa aula completa sobre o nosso quinto chakra, você consiga identificar como anda a saúde energética do seu e consiga equilibrar. E claro, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e não se esquece de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo dessa série em que eu vou falar do nosso sexto chakra. Então, até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.